É isso aí meus amigos, está aqui comigo nesta tarde o grande Vitor e o grande Rafa Estamos aqui fazendo uns vídeos para você que segue o canal ClassMoto Acompanhe aí, gostaram aí do vídeo? Demais, show de bola E a sensação de andar na MT-09, diga aí? Incrível, incrível, só sabe quem pega ela, viu? Top play Vitão é monstro? Demais, é monstro, é inexplicável Acelera muito, tiro de cima É isso Rafa Se não segura, cai Rafa aqui sentiu o drama da MT-09, né? Sentiu a sensação de testar Eu creio que foi a primeira vez, igual eu também Testei várias motos pela primeira vez Mas a gente diz, poucos acreditam Mas infelizmente, muitos pegam uma moto dessa, né Vitor? Vai beber, vai curtir, esquece Esquece que a vida é para se viver, né Vitor? Isso é um perigo, isso é uma arma Nas mãos erradas, Vitor Isso aqui é uma arma Então por isso que eu digo para você que é motociclista E também quem não é, que tem sua moto Ande devagar Ande devagar Respeita a sinalização Evite beber Né? Evite beber Para você não destruir sua vida Andando num brinquedo como esse E está aqui Mais duas pessoas que amam moto Gostam de moto, grande Vitor Grande Rafa E tem o mesmo sonho que eu Desenvolver para moto maiores Mas não é de chique O cara que pega um MT Ele quer outro, vai Né, Vitor? É, se querer só evoluir Segue o canal lá Class Moto, pessoal Class Moto Aperta lá as notificações Para estar recebendo os vídeos Hoje é dia Três, né Vitor? Três do seis De dois mil e vinte e três A gente está aqui curtindo a vida Sabiamente Andando de moto Manda um tchau aí, galera Valeu, galera Valeu